Esses dias, pensando um pouco sobre algumas coisas, eu saí da minha casa, eu fui dar uma volta para esfriar um pouco a cabeça e no meio do caminho eu encontrei uma queda d'água e eu parei um pouco para observar aquela queda d'água e de repente me veio um pensamento muito forte. Tá vendo essa queda d'água? Assim são as palavras. Uma vez que você lança as palavras, não tem como voltar atrás. É igualzinho a uma queda d'água. Quais são as palavras que saem da nossa boca? São palavras de bênçãos ou de maldições? São palavras de vida ou de morte? Quais são as palavras que temos falado na nossa casa, com a nossa família, com o nosso esposo, com as nossas esposas, amigos? Principalmente com os nossos filhos. Quais são as palavras que nós estamos usando à nossa volta, com aqueles à nossa volta? A Bíblia diz em Provérbio 18, 21. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá seu fruto. Isso é muito sério. Às vezes, por causa da correria do dia-a-dia, das coisas, a gente lança palavras para as pessoas à nossa volta, sem perceber. E às vezes aquela palavra machuca, fere o outro, ou causa algo que mais lá na frente vai nos causar um dano. Como num filho, o que a gente fala para os nossos filhos, principalmente com a nossa família, com os nossos pais? Isso é seríssimo. Nós temos que aprender a falar com carinho, com paciência. E eu sempre ouvi que, quando a gente for corrigir os nossos filhos, não devemos afirmar. Ou seja, você é um mentiroso, você faz tudo errado. Não devemos usar essas palavras. Pelo contrário, filho, por que você mentiu? Mentir não é certo. Ou, você vai ficar sem determinada coisa. Eu não sei como cada um corrija o seu filho, mas... Explicar para ele por que você está punindo ele de alguma forma, porque ele mentiu. E não afirmar palavras de afirmações, palavras assim, negativas de afirmações. Você é um mentiroso. Você... Isso causa um transtorno muito grande lá na frente. Em Provérbios 15, verso 1, diz... A resposta branda, desvia o furor. Mas a palavra dor asuscita a ira. O que quer dizer com isso? Vocês já repararam que quando há uma briga, Quanto mais você quer se impor, o outro se impõe. E aquilo vai aumentando, vai aumentando e vai saindo fora do controle. Quando há alguém brigando e você tenta manter a sua calma, Argumentar com calma ou ter calma, Você acaba vencendo a guerra. Por quê? Porque aquela pessoa vai parar. Vai ter uma hora que ela vai parar. Porque ela vai ver que ela está brigando sozinha. E esse é o conselho da palavra de Deus para nós. A resposta branda, desvia o furor. Mas a palavra dor asuscita a ira. Então nós temos que saber usar a nossa boca. As nossas palavras. Quando você for falar algo, Lembre do rio. Lembre da queda d'água. Uma vez lançada, Você pode pedir desculpa. Você pode pedir perdão. Mas as marcas ficarão. Então temos que tomar cuidado com o que falamos. Use a boca para abençoar. E Deus abençoará você. Eu gostaria de orar com você. Se você se identifica com essa mensagem. Eu espero que Deus te ajude. Que o Espírito Santo te ajude. A controlar a sua boca também. Para que procedam palavras de bênçãos. Sobre a sua vida. Sobre a sua família. E que o Espírito Santo faça morado em você. Querido Deus. Eterno Pai. Obrigado Senhor. Pela Tua palavra que nos ensina. Obrigado pelo Teu amor. Te pedimos, ó Pai. O Teu Santo Espírito nas nossas vidas. Para que possamos falar palavras de bênçãos. Palavras de amor. De carinho. Que o Espírito Santo habite no nosso coração. E que Jesus venha fazer morada em nós. Para que todos possam ver. Quando nós abrimos a nossa boca. Que nós pertencemos a Jesus. Que nós temos as palavras de Jesus. Que nós temos o amor de Jesus em nós. Então, por favor, Santo Espírito. Se há alguém aqui, ouvindo essa mensagem. E não consegue controlar a sua língua. Não consegue manter a calma. Por favor, Santo Espírito. Todas as vezes que essa pessoa for falar algo duro. Algo que não for do Teu agrado. Lembre-se que ela possa lembrar dessa mensagem. E abençoe o lar de cada um que está ouvindo aqui, Pai Celestial. São bênçãos que te pedimos. Pelo amor de Jesus Cristo. Que mostrou o Seu amor por nós naquela cruz. Amém. O Seu amor por nós naquela cruz. O Seu amor por nós naquela cruz. O Seu amor por nós naquela cruz. Gente, eu fui ao mercado. A gente está em confinamento, né? As escolas fecharam. Meu filho está em casa. A gente precisa comer. Para a gente comer, a gente tem que ir no mercado. E, assim, a gente tem feito o esforço de não ir sempre no mercado. Sempre comprar o máximo que dá. Para poder não ficar indo toda hora no mercado. Mas eu tive que ir. Eles montaram um estande enorme de sementes. Mas tem sementes de flores de tudo quanto é tipo de flores. Sementes híbridas. Gente, tem semente de tudo quanto é jeito. Gente, olha. Eu comprei. E se eu não joguei fora o papel, eu comprei 11 euros de sementes. Eu vou mostrar agora para vocês quais foram as sementes que eu comprei. Olha só. Vou mostrar a notinha para vocês aqui, ó. 49 e a mais cara 1,50. Que foi de legumes premium. Eu não sei qual que foi 1,50. Mas o preço era de 49 centimos a 1,50. Mas a maioria foi 49 centimos. E o total foi 11 euros. E rufem os tambores. Olha só quantas sementes eu comprei, gente. Vou mostrar uma a uma para vocês. Temos aqui manjericão roxo. Esse tomate aqui, ele é tipo samambaia. Então, esse tomate ele é assim. Rabanete. Essa beterraba aqui, diferente. Mini girassol. Essa abóbora aqui, que eu adoro. Curujete. Aliás, é abobrinha. Abobrinha no Brasil. Essa daqui, ela é legal porque ela é híbrida. Ou seja, quando os frutos estiverem assim pequenininhos, eu posso consumir com as flores e o fruto. A flor grudada nela. Tem muitos pratos, assim, em alguns restaurantes. Então, essa daqui é legal porque ela é híbrida. Esse pepino aqui, diferentão. Também é híbrido. Mix de saladas para... Mix de salada para fazer baby leaf. Tomate cereja, híbrido. Esta alface aqui, que eu acho ela uma graça. Eu vejo muito nas hortas dos gringos. Couve flor. Espinafre. Gente, olha que espinafre diferentão. Legal, né? Melancia sugar baby. Olha só, é uma melancia pequenininha. Pepino. Esse não é híbrido. Beterrabo normalzinha. Aqui diz que é um pepino chinês. Mas ele parece muito com pepino japonês. Que a gente conhece aí no Brasil. Quero muito ver como que é isso daqui. Manjerona. Ela é uma aromática anual, ó. Curgete redondinho, ó. Abobrinha. Abobrinha, gente. Alface, dessa vermelha aqui. E mais uma beterraba, gente. Comprei uma beterraba porque... Mais uma beterraba porque... Eu fui pegando, pegando, pegando e acabei não percebendo que eu havia pegado duas. Então, pessoal, foram essas as minhas comprinhas de sementes. Ao todo, eu paguei 11 euros nelas. Deixa aqui nos comentários o que você achou. Qual que você achou diferente. Qual que você nunca viu. Qual você gostaria de plantar. Gente, eu não tenho espaço aqui pra plantar quase nada do que eu comprei. Mas, é... Sabe o olho maior que a cara? Então, eu não resisti. Eu tive que pegar. E outro. Tinha muitas outras mais lá, gente. Aqui eu me controlei muito, hein. Porque tinha muita variedade. Tinha muita coisa. Tinha até uma abóbora lá que era... Aquelas abóboras de fazer... Aquelas abóboras do Halloween, sabe? Então... Só que eu não peguei. Muita coisa eu deixei de pegar. Peguei só o que eu queria muito mesmo. E que eu não aguentei não levar. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscreve aqui no canal. Ajuda a gente a bater a meta dos 100 mil. Deixa aquele like pra gente. Que ajuda muito a fortalecer o nosso canal. Compartilha com seus amigos, seus familiares. Alguém que você conhece que planta, que gosta de plantar. Temos muitos outros vídeos aqui no canal também. Com dicas de adubo e tudo mais. Alguns vídeos antigos, eles só estão legendados. Eu comecei esse novo formato. Faz pouco tempo de vídeo de falar pra vocês. Mostrar e falar. Se inscreve, deixa um like, um comentário. E um beijo pra todos vocês. E muito obrigada por estarem aqui comigo. Até mais. Tchau. Tchau.